Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal, né? Hoje é segunda-feira, já de trabalhar. Ai, ai! E é o dia que é mais preguiçoso. Ai, preguiçoso nada, tem que começar é cedo. Quem aceita o cafezinho? Eu já levantei, já fiz café, já tô tomando café. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é o café, porque se eu não tomar café, parece que eu não consigo fazer nada. É o meu combustível, gente. Então, gente, agora eu vou estender as roupas que lavou ontem, né? Aí lá, a máquina trabalhou até tarde. Aí eu peguei, não quis deixar dormir no sereno, vou estender agora de manhã, tá? Aí, conforme eu vou fazendo as coisinhas, vocês vão me acompanhando, tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem do vídeo, né? Se vocês gostarem, deixem o like de vocês, tá? E se não for inscrito, se inscreve no canal, tá? Porque aí vocês vão estar me ajudando, tá bom, gente? Então, bora pro vídeo! Aí, gente, já coloquei todas as roupas no arame, né? E encheu o arame, tá? Coloquei até lá na frente. Bom, gente, como vocês viram, eu já peguei, né? Já estendi as roupas, né? Agora eu tô aqui na máquina. Daqui a pouco eu vou chamar meu esposo pra ir trabalhar, né? Ah, vocês lembram que eu falei que eu tava triste, porque minha padoria tava atrasando o pagamento, né? Mas graças a Deus, ela já pagou, gente. Eu tô muito feliz, né? Ah, e agora eu tô mais tranquila, porque é em questão da semana, né? Que é o dinheiro de passar a semana. E também já separei o dinheiro de... O dinheiro do... Qual o nome? De comprar a massa PVA, acho que é isso. Essa massa que eu coloco na parede pra tampar os buracos, as imperfeições, né? Da parede, né? Pra depois vincar a tinta. Aí eu vou depois... Eu já guardei o dinheiro, né? Da massa. E depois eu vou guardar o da tinta. O da tinta tá mais caro, né? Mas eu vou ver se eu procuro uma tinta um pouco mais barata. Mas eu quero uma boa de cobertura, sabe? Porque aqui a espalhete tá bem feia. Tá precisando de uma... De uma tinta com boa cobertura, né? Aí muitos vão falar, mas por que que o marido não ajuda? Gente, o meu marido, o salário dele já é todo comprometido com a casa, né? Ele que paga aluguel, né? Ele que paga a maioria das contas dentro de casa, né? Então, no meu trabalho, eu tenho que ajudar, né? Então, eu vou pegar e vou... Aí eu vou pegar, comprar a tinta e comprar o material da pintura. Porque eu... Mas eu vou ter que pintar. Mas tô doidinha pra pintar aqui, pra ficar bonitinha aqui, né? E pra ficar clarinha aqui, pra... Por causa dos vídeos que eu já tô passando é vergonha. Já tô aí com vergonha de vocês. Com essa parede feia, né? Ai, ai. Não, então tá bom, gente. Aí vocês vão acompanhando, tá? No decorrer aí do meu dia, eu vou... Agora eu vou começar a trabalhar, tá bom? Aí vai me acompanhando também. Um pedacinho aí da costura, tá? E aí Se inscreva. 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 Eita. Se inscreva. 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 Gente, eu coloquei o dedo na câmera. Ela vai ainda pra lavanderia, vai ser lavada, né? Eles mandam pra lavanderia. Aí depois, eles mandam pra passar, né? Ainda ela vai assentar mais ainda no corpo. Vai ficar mais... É porque geralmente quando lava, o tecido é encolhido, né? Bom, gente, agora eu vou finalizar o vídeo, né? Eu quis mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês e um pedacinho pequenininho da minha manhã, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostou, deixa aí no comentário o que vocês acharam, né? Então, quem ficou até aqui, um beijo. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, tá? Por estar me ajudando assistindo meus vídeos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.